O que não nos desafia, não nos transforma. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E antes de começar a mensagem de hoje, eu quero agradecer imensamente o carinho, a contribuição e a participação de todos vocês que apoiam e acompanham o canal. E gente, isso não tem preço. Nossa comunidade cresce a cada dia. Com muito amor, eu recebo todos os dias alegrias infinitas tocadas profundamente dentro do meu coração. E a mensagem de hoje é de um dos nossos seguidores aqui do canal, um novo e um amigo muito querido, Milton, que também está nos ajudando no nosso despertar. E em uma das suas reflexões, ele compartilha conosco a seguinte mensagem. Na condição não linear da 5D, podemos intuir que o tempo deixa de ser referência e que a dualidade se desfaz como forma da indução ao desenvolvimento. E aí, como ficam os relacionamentos? Mulher e homem em perfeito equilíbrio, síntese da alma com o corpo físico, mental e emocional, celebram a união energética que potencializa a irradiação do amor. Fusão das divindades feminina e masculina, em união sagrada, onde a consciência transcede a experiência multidimensional. Muitas vezes, isolados no sistema, subestimamos nossas relações presentes por não visualizar o resultado final. Porém, seguimos impulsionados pelo coração, que desconsidera o medo gerado pela mente. Todos nós, sem perceber, já fazemos parte da maravilhosa criação, que nasce nas dores do parto e na ilusão desvelada. E a pergunta é, como a relação entre mulher e homem pode, a partir da 3D, formar uma união superior? Talvez seja percorrer o autodescobrimento em um despertar compartilhado, onde a integração individual das almas se dá por mútuos reflexos, que permitem transformar sombras para a luz, vivência no amor e na dor, com sucessivos estímulos e desafios que lapidam a mente e expandem o coração, para a fusão energética das almas na unicidade da ordem, fusão ardente, sentida na potencialização química, da materialidade, na intensidade do amor sem condições no eterno e no infinito. A partir daí, já estaremos na multidimensionalidade livres. Então, como percorrer o autodescobrimento em um despertar compartilhado, perdoar-se é a condição para amar e perdoar, é a condição para ser amado, com este entendimento conjunto, o medo, que é o oposto do amor, se desfaz neutralizando condições e permitindo equilíbrio entre o dar e receber, independente do espaço e do tempo. Complementos divinos se reconhecem por correspondência energética. E a união e a expansão consencial, onde dois tornam-se um. Talvez essa seja a mais desafiadora e relevante experiência dual para a libertação da ilusão 3D. e retorno à síntese original do todo, onde somos um. Bençãos do amigo Milton Boabse Filho Compartilhado com amor por Michele Vernier, gratidão por assistir a esse vídeo e se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade, assim como o Milton fez, deixando seu comentário, a sua sugestão ou até mesmo a sua reflexão. Serão todas muito bem-vindas, o WhatsApp sempre estará na descrição dos vídeos para vocês então contatarem diretamente comigo. Gratidão, queridos, por acompanhar o nosso canal. Curta, compartilhe, desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Legenda Adriana Zanotto